Oi, gente! Que bom, né? Hoje é sexta-feira e final de semana chegando, né? Pra gente descansar um pouquinho. Bom, sexta-feira não é aula de ciências, tá? Nós terminamos também já o conteúdo de ciências e vamos continuar com o conteúdo de matemática, tá bom? Então vamos lá, vocês vão abrir o livro na página 155, colocar a data de hoje. Hoje são 18 do nove. Estamos no capítulo 8 ainda com o assunto sobre medidas e nós vamos ver o assunto sobre áreas de figuras planas. Vamos lá? Área de figuras planas. Carlos desenhou o retângulo de 7 cm de comprimento por 3 cm de largura em uma malha quadricular. Então tá aqui. Observe duas maneiras de calcular a área desse retângulo. 1. O retângulo é formado por 7 colunas com 3 quadrados em cada uma. Assim, podemos calcular dessa forma, ó. 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. Ou seja, 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colunas com 3 quadradinhos. Ou a gente pode calcular também 7 vezes 3. Se eu somar aqui 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3, vai dar 21. E se eu multiplicar 7 vezes 3, também vai dar 21. Agora, também posso fazer de uma forma diferente. O retângulo é formado por 3 linhas com 7 quadrados em cada uma. Então, 3 linhas, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Cada linha tem 7 quadradinhos, tá bom? Eu posso também fazer isso, ó. 7 mais 7, mais 7, mais 7. Então, tá aqui, 7 mais 7, mais 7, mais 7. Ou, então, eu posso multiplicar 1, 2, 3, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu somar 7 mais 7, mais 7, vai dar 21. E se eu multiplicar 3 vezes 7, também dá 21. Portanto, a área desse retângulo é 21 centímetros quadrados, tá? Agora, vamos concluir. A área de um retângulo é igual ao seu comprimento multiplicado pela sua largura. A área do retângulo é igual ao comprimento vezes largura. Então, comprimento vezes a largura, tá? Como todo quadrado é também um retângulo, para calcular sua área, multiplicamos seu comprimento por sua altura. Observe. Esse quadrado aqui, ele tem 3,5 centímetros de altura e 3,5 centímetros de largura. Então, 3,5 vezes 3,5 é igual a 12,25. Portanto, a área desse quadrado é 12,25 centímetros quadrados. É isso, gente. Não é difícil, tá bom? Vocês agora vão fazer as atividades. Depois a gente corrige. Um bom final de semana para vocês. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.